Glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vocês são uma família. Sim, pai. Que Deus abençoe a vossa família. Que você seja. Mamãe, você é catequismo muito bem. Toda a estagnação na vossa vida acabou hoje. Muito obrigado, irmão Jesus. Prospera. 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 Muita paz, igreja. Respondo pelo nome de Hélder Américo Jambon. Vim agradecer a Deus pela libertação. Tudo nas nossas vidas. Você, na vida da minha família, estava estagnado. Nada andava. Mas, pelo poder de Deus e pelo toque do homem de Deus, toda a estagnação foi removida, foi cancelada das nossas vidas. E fomos abençoados para sermos prósperas. E nós acreditamos que daqui a diante seremos prósperas. Seremos mais que prósperas. E convidaram os demais irmãos a conhecerem esse Deus maravilhoso do apóstolo Honório Kutani. E dizer que é muito bom estar aqui. Muita paz, amado. Eu chamo-me Remigildo Remigio Antônio. Venho agradecer a Deus a tudo o que Ele fez por nós. Eu e a minha família. Segundo aquilo que sempre pedimos ao Senhor que sempre nos levante. Hoje, venho testemunhar, era uma pessoa que sempre vivíamos, não se entendíamos, mas hoje nós entendemos. Eu e o nosso irmão ia agradecer e convidar muitos irmãos que venham neste ministério. Hoje nós somos abençoados. Pelo menos temos o que nos faz sermos aquilo que nós somos hoje, pela graça do Senhor. Então, muito obrigada, que apareçam mais e que venham mais neste ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigada. Shalom, amada igreja. Eu respondo pelo nome de Oranhas Eliasetoi. Eu vim agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por mim e pela minha família. É de louvar, amados. Estar neste lugar é uma bênção. É uma grande bênção estar nesta casa. Eu convido ao irmão que neste momento está me assistindo, que venha este ministério. E que a tua vida é minha, jamais serão a mesma. Muito obrigada. Jesus Cristo, é o Cristo. Ontem, hoje. Ele também. Amém. Amém.